A gente fica mordido, não fica Dentilável, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar Calma, vamos chegar pra ser vadia Sol todo dia, sol todo dia Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia Sol todo dia, sol todo dia Acorda essa cidade Sol todo dia, 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 solto 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 dia E a pouco sabe de onde vem Ninguém explica por que Rio de Janeiro Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte não movem moinhos E o que me resta é só um gemido Meu sangue latido Minha alma cativa Você conhece o movimento LGBT? Conheço Você conhece o que do movimento? O movimento deles pela causa social A luta pela igualdade social Fazer uma sociedade melhor Você tem algum parente assim? Tem Que tem uma das condições? Tem Minha sobrinha Ela é lésbica E como que a família descobriu? A minha mãe se assumiu contando pra vó E qual foi a reação da sua família? Alguns aceitaram Outros não E por que outros não aceitaram? Ah, pelo preconceito Na vez pelo preconceito A falta de informação Por ter uma pessoa desse jeito na família O que poderia ser feito Pra que as pessoas tivessem mais conhecimento A respeito disso? Acho que a família Conversar mais Você acredita que Possa existir alguma coisa Que poderia ser feita Pra acabar ou diminuir o preconceito? Tem Sempre tem coisas que podem ser feitas Que nem por exemplo na escola Os debates Sendo feito por um profissional Correto Qualificado Já ajuda E na própria residência também Da pessoa Tem mais diálogo Mais conversa Sobre isso Então É um preconceito Que não leva a lugar nenhum Então Como que era feito Esses debates na sua escola? Existia? Não, não existia Porque eu estava Não existia Esses debates Era um mundo mais fechado Uma sociedade mais fechada Então não tinha tanta abertura Que tem hoje Então Minha infância Ela Foi meio conturbada Porque eu não pude viver Minha realidade Eu tive uma infância De menino Mas nunca Gostei de viver isso Mas também assim Nunca tive coragem De falar Pra ninguém A minha realidade Eu sabia que eu era diferente Me senti uma menina No corpo errado Só que Eu nunca tive assim Coragem de falar pra ninguém Então com seis anos Já percebi Que estava tudo errado Que Não estava certo Que eu me senti uma menina E estava no corpo de menina Então Aquilo pra mim Foi muito doloroso Eu queria ter nascido uma menina Entendi Você já sofreu preconceito? Explica um pouco pra mim Então O preconceito É assim Eu sofri um preconceito Na realidade As pessoas se afastam da gente Mas o preconceito em si Eu acredito que eu não sofri tanto O preconceito maior Que me machucou mais Foi o meu Porque eu não me aceitava Minha mãe Também não me aceitou Então eu acho que o preconceito maior Que eu sofri Foi esse Foi o de O próprio Que era eu que não me aceitava O que eu era E minha mãe Que demorou muitos anos Demorou mais de dez anos Agora o preconceito com a sociedade Tipo É como você se coloca As pessoas Até elas te conhecerem Elas podem até ter preconceito Mas depois que te conhecem mesmo Profundamente Elas vão ver que É outra realidade Então eu acho que o preconceito Ele só existe Quando a pessoa não conhece É como que você se põe Na realidade Entendi E como foi sua família Aceitar? Como que ela reagiu? Então Na realidade Minha família Meu pai nunca falou nada Sempre Nunca falou nada contra Meus irmãos também Só que minha mãe Ela demorou Mais de dez anos Para aceitar No caso É onde entra Aquela pergunta Do indício De desigualdade Violência no Brasil No mundo inteiro Em relação a essa Parcela de população É O que eu acredito É igual Eu falo para todo mundo Eu consegui o respeito Sofri o preconceito Entre aspas Mas eu Sobre se lidar Sobre lidar Eu acho que Tudo na vida É como você se coloca Assim Na questão do gay Se descobrir Acho que é desde Criante Já se percebe Que é diferente Dos outros meninos E na adolescência Você já não sente Uma atração sexual Por mulher Assim já começa A sentir a atração sexual Por homem A família Entre si Não tem Uma reação Eu acho que assim Eles sabem Já percebem Desde a adolescência Que você é diferente Dos outros Ainda mais Se uma família Contém mais filhos Porém os pais Acabam aceitando Porque são pais Mas não tem Não tem o mesmo tratamento Com o filho hétero O preconceito maior Que o gay Sofre Na questão De não ter A mesma liberdade Que um hétero tem E as palavras Chamadas de Bicha Viado Entre outras Acho que a pessoa Tem que ser feliz Do jeito que ela é Acho que ser gay Não significa Que você Você vai ser Não é diferente Das outras pessoas É a sua forma De gostar Você vai ter Porque pra população O correto é você Ser hétero Porém se você Tem um sentimento Diferente Na outra pessoa Você tem que assumir É o meu ponto de vista Eles não são Ser humanos Como qualquer um outro As leis Elas são iguais Para todas Todas As categorias Seja Seja ela Negra Branca Azul Rosa Corvinho Não importa Não tem que viver Sua vida Cada um tem que ter As suas escolhas Mas Infelizmente Infelizmente Em relação A violência Vai acontecer Em diversas situações O preconceito Ele vive Na nossa sociedade Infelizmente Tá E deixar uma coisa Bem clara Aqui nessa situação Falando novamente De preconceito Que vai existir Tá Então aí eu deixo Aquela Aquela Frase Não é porque Eu não aceito Porque eu acho errado Que eu não tenho Que respeitar As outras pessoas Olha Em relação A gays Eu não tenho Nada contra ninguém Porque eu acho Que cada um tem A sua opção sexual E Já vale ressaltar Opção sexual Quatro paredes Cada um No seu canto Eu não acho certo Mas respeito A vivência De cada um Porque eu fui criado De uma forma E querendo ou não Em cima De uma religião E a religião Ela serve Uma doutrina Uma doutrina Cristã E essa doutrina Cristã Em qualquer De fato Católica Muçulmana E em relação Ao movimento Para mim Eu acho Algo totalmente Desnecessário Primeiro Se existe Uma lei Que é Para o ser humano Eles não são Extraterrestres A começar Então a lei Vale para eles também Outra coisa O movimento LGBT Para mim É uma questão Muito mais Que política E organizacional Do que Propriamente Dito Algo Em relação A defesa Porque se fosse Defesa A gente vê Vários acontecimentos E geralmente Quando a LGBT Aparece Ou é questionando O governo Ou está a favor Do governo O governo E aí E aí